Um acidente envolvendo um veículo de carga e um carro de passeio terminou em morte na BR-265. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 275 por volta das 8h20 da manhã de ontem, terça-feira 4 de outubro. O condutor do caminhão relatou que seguia no sentido Lavras a São João del Rey, quando perdeu os freios do caminhão e acabou colidindo contra um Fiat Siena. Com a força da batida, o condutor do Siena não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente. Uma passageira do Siena foi socorrida e conduzida à Santa Casa de Misericórdia de São João del Rey. O estado dela era gravíssimo. Apesar de todos os esforços da equipe de médicos, a mulher não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Com a força da batida, o caminhão tombou às margens da rodovia. O Siena ficou completamente destruído. A identidade das vítimas não foi divulgada. A identidade das vítimas não foi divulgada. A identidade das vítimas não foi divulgada.